e aí galera tudo bem com vocês estou mais uma vez aqui sou o dono e também administrador do canal do youtube centro do download e estou aqui mais uma vez é sempre aqui trazendo review de custom rom pra vocês e antes de começar o vídeo galera peço se você não é inscrito se inscreva se no canal se você gostar do vídeo dê seu like compartilhe o vídeo com seus amigos suas amigas pra poder gente expandir mais conhecimento pra saber como é que está rom e bora lá vamos para o vídeo de hoje a e lembrando galera galera que na descrição do vídeo está o grupo de whatsapp motorola e também da samsung se você tivesse o aparelho motorola entre lá venha fazer parte junto com a gente do grupo da motorola e seu dispositivo é um samsung entra lá vamos fazer parte da galerinha da samsung beleza com mais sem mais demora vamos para o review da rom E a rom de hoje galera é a bootlegger ela tá na sua versão 2.3 ela vem com melhorias ela tem tudo aquela customização se você entrar no site é da xda você vai entrar na onde que é que está ela que é o desenvolvedor é o mesmo que faz firehound e outras rons aí o cara é muito bom mesmo e essa ele liberou ela e galera essa está funcionando tv digital tá funcionando rádio fm a câmera eu instalei a câmera até falei lá no grupo a câmera que eu instalei é essa é eu acho que vou deixar o link aí na descrição tá essa é essa é a câmera tá vendo aqui os recursos que ela traz vou entrar aqui em configuração tá esses são os recursos que traz ela gravação e beleza esse é o recurso que ela traz é rodei o pudge rodei tekin 3 eu dei ó fiz uso usei ela mesmo o dia a dia ainda comentei no grupo ainda usei todos os meus apps que eu uso é diariamente estou usando aqui um monitor aqui é de frequência de gpu e de cpu para ver como é que ele é entendeu se ele vai sugar muita bateria eu dei entender que ele sugou um pouquinho é tenho certeza que você quer saber como que essa rom foi em teste de antooth mas primeiro eu vou mostrar para você a parte de configuração descendo a system y da rom você vai ver aqui que ela tem todas as configurações clicando bem nessa canetinha é você vai entrar para a parte de customizações aqui da system y você vai você vai clicar em cima do ícone ela automaticamente vai lá para cima se você clicar de novo ele vai para baixo eu não quero esse aqui em cima ele vai voltando para baixo de novo tá aí você finalizou você simplesmente vou ver aqui no na flechinha e voltar pronto tá feito é clicando na engrenagem você vai entrar em configurações 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 ela tem a parte de customização da rom que é bootlegger do pter né do pster aqui você tem barra de status configurações rápidas botão físico configurações de barra de navegação tela de bloqueio aplicativos recentes notificação é no menu de energia animação gestos diversos e sobre bootlegger tá aqui ela tá toda em portuguesa bootlegger atualizações aqui via ota tá vendo aqui se você tiver atualização ela vai aparecer o link aqui disponível para você não tem mais nada aqui mas é uma rom muito customizada ela tem um pouco de rexorrecto remix ela tem vários vários aqui é recursos para você estar customizando em gesto você vai ter todo o gesto de mototela tudo que tem na motorola você vai ter aqui disponível para você beleza é só você configurar da forma que você achar melhor vamos sobre o dispositivo é você vai ver aqui a culpa é do mantenedor que é a corraja jadeja a rom está no seu android 8.1.0 entrando aí no logo você vai ver aquele povo e a bolachinha né e o nível do pet de segurança do dia 5 de julho de 2018 a tinha um escrito até falando para mim que a a banda base da estoque dele era e e por isso que ele não conseguia é o lte essa daqui é base r ok eu espero que você esteja assistindo aí você vê aí ó que essa daqui tá na base r beleza e tem tudo mais sobre o kernel vamos parar de enrolação eu vou colocar aqui a anteninha e vamos para tv digital vamos colocar aqui em tv digital o 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 Então, como você viu, funcionando a TV digital, está completinho essa ROM, vem com todos os apps, tudo tranquilo, claro que você vai instalar seu GAPS, vamos ver o AnTuTu, as vezes a galera pergunta como foi o teste de desempenho da ROM, ela fez 80.834, no CPU ela fez 38.803, na GPU fez 12.697, no X fez 22.076, e na memória RAM fez 7.258, beleza? Lembrando que o nosso é o Motorola Moto G5S Plus, com Snapdragon 625, e rodando muita coisa cara, é um celular aí muito bom, clicando aqui na tela, vamos para a configuração de tela inicial, que é a parte do launcher, o lançador, o launcher é este que você está vendo a versão, é baseado no Root Air Pixel Launcher, beleza? Então, galera, eu não tinha comentado sobre a bateria da ROM, eu achei a bateria muito boa, eu achei boa para uma custom ROM, ela está ótima, ela está aqui 23%, com quase 5 horas de tela, beleza? 1 dia e 12 horas, com o celular ligado, sem conectar o carregador, achei interessante, se você gostar, fale aí, deixe seu comentário, se você instalou a ROM e gostou, beleza? Galera, eu não vou cometer o erro de falar para você, que esta é a melhor ROM, não vou comentar o erro, sabe por quê? Porque cada usuário, ele tem, ele tem seu estilo, ele tem seu perfil, então você tem um perfil, você gosta de usar o celular com um estilo, então, para cada estilo tem uma custom ROM, então aconselho você instalar, testar cada uma delas e ver qual vai ser adequada ao seu dia a dia, aí deixa seu vídeo e fala assim, olha, eu sou usuário assim, eu sou um usuário meio hard, gosto mesmo de explorar desempenho, cara, foi boa demais essa ROM para mim, porque ao mesmo tempo que ela pode ser ótima para você, para mim ela não pode ser, porque cada usuário tem um perfil, beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte da recomendação de ROM, beleza? Então essa foi a ROM, espero que você tenha entendido, para instalar ROM você precisa de TWRP versão 64-bit e também ter bootloader desbloqueado, lembrando que você tem que ter atenção e paciência, lembrando que galera, se você assistiu o vídeo até aqui, eu peço que você deixe seu like, compartilhe o vídeo, porque isto vai ajudar a sempre ter mais custom ROM para o nosso dispositivo, então, para que sempre tenhamos custom ROM, galera, dá seu like, é gratuito, é só você clicar em gostei, beleza? Cada um que passar pelo vídeo, clicar no like, vai ser excelente, vai poder ficar recomendado para muita galerinha aí, beleza? Você que é inscrito, para ficar sempre por dentro dos vídeos, vai lá, ative o sininho, beleza? Então galera, espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo, falou e tchau tchau! E aí